A equipe de Foguete Modelismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Potiguá Rocket Designer, em parceria com a Federação Nordeste Aeroespacial, promoveu uma live no dia 7 de outubro sobre os projetos das equipes de Foguete Modelismo do Nordeste. Na ocasião foram discutidas experiências dos participantes nos projetos e a consolidação do projeto Rocket Meet, que consiste em uma série de mesas redondas a serem realizadas visando a interação e o desenvolvimento dos novos projetos para a região. Um paraquedas normal, sem spillhole, que é o furinho que fica no topo do paraquedas, e um paraquedas com spillhole. E a gente tem uma observação nisso, que o paraquedas com spillhole é um pouco mais linear do que o arrasto dele comparado com a velocidade, e o paraquedas sem spillhole não. Então, são observações muito interessantes, que rendem até um artigo para o GEDAR. Então, a gente pode aprender mais com isso. Bom, vou falar um pouco sobre a eletrônica. Não é meu subsistema, mas vou dar o melhor. Enfim, a eletrônica vai ser responsável pelo cérebro do foguete, basicamente. Então, questão de acionamento de paraquedas, transmissão de dados. E os esforços estão compreendidos entre cooperação técnica, organizacional, institucional e divulgação. Não é meu subsistema para qualquer coisa. O que é isso?